Eu no Nordeste, diretamente de Martins, minha gente! Olha só que coisa mais linda! Caramba, gente! Isso aqui é muito, muito, muito lindo! Ali embaixo, Casa de Pedra, que eu vou mostrar pra vocês ainda. Eu não sei se eu mostro nesse vídeo. Será que vai dar pra mostrar nesse vídeo? Ou amanhã? Enfim, gente, vocês acompanham aí, olha. Já ative o sininho, se inscreva aqui no canal pra não perder nadinha daqui, gente, desse destino aqui no interior do Rio Grande do Norte. Estou a 380 quilômetros de Natal, minha gente! É chão, né? Mas vocês viram aí no vídeo anterior, se você perdeu, olha. Vou deixar aqui o cardzinho em cima. Eu mostrei tudo bem direitinho, o acesso de Natal pra cá. A estrada está top, o visual lindo. É visual em cima de visual. Você anda na estrada, açude assim na beira da estrada, coisa mais linda. E aqui, minha gente, estou aqui no primeiro mirante. Tem alguns mirantes aqui, né? Esse aqui é o mirante do canto. É restaurante também, tá? Eles abrem pra almoço e jantar. E esse visual aqui, gente, incrível demais! Eu vou dar um giro, eu vou mostrar ali também a outra parte pra vocês aí do restaurante, tá certo? Eu vou dizer a vocês, viu? Que está começando a fazer um friozinho. Agora é final de tarde, mas já está começando o friozinho já, viu, minha gente? Vamos só ver como é que vai estar isso aqui à noite. Olha a vista de uma das partes do restaurante, porque tem essa parte aqui e tem a parte ali em cima também, que ela é toda em vidro. Diga aí, tu almoçando, jantando com um visual desse? Gente, eu já peguei isso aqui, dia de... Todo estrelado! Já vim jantar aqui uma vez. Nossa, coisa mais linda! Valeu! Perfeito! Minha gente, olha só! Esse aqui é o primeiro hotel que eu vou me hospedar. Vou me hospedar em dois aqui de Martins pra mostrar pra vocês as opções. E olha só daquilo ali, aqui em cima. É o meu quarto! Ai, gente, que coisa linda, cara! Olha a minha mesinha onde eu vou almoçar. Bora lá conhecer? Deixa eu ir lá subir com vocês. E aqui, o chalé do Zingás, eles têm a opção de apartamentos também, tá? Apartamentos e esses chalés, que eu acho a coisa mais fofa desse mundo. Olha só! Que lindo, né? E tcharam! Minha gente, tem até luzinha na escada. Eu não estou encherida, não, né? Ó, camona! Olha o tamanho da televisão, minha gente! Espelhão, camona grande, ar-condicionado, frigobar, banheirão com aquele chuveiro. Muito, muito, muito top! Olha aqui o chuveiro! Que delícia! Friozinho, né? Que faz a noite. E olha a vista do meu quarto. Estou muito encherida! Não estou, minha gente! Aí eu estou aqui, né? Trabalhando e batendo na porta, meu almoço. Minha gente, olha só! Risoto do Zingás. Minha coisa chique! Minha gente, vai até vinho! Encherimento, né? E o som dos pássaros, minha gente? Eu não consigo nem botar som nada, sabe? Para ouvir? Só para ficar ouvindo o som dos pássaros. Olha que delícia, cara! Que delícia! Minha gente, olha esse nascer do sol! Aqui no mirante de carranca. Caramba, gente! Que incrível! Valeu a pena acordar de 5 da manhã. Olha! E a parada para o almoço está sendo aqui no mirante Penhasco. Gente, olha que perfeição esse mirante! Que coisa mais maravilhosa! E eles fazem casamentos aqui também, viu, minha gente? Toda a estrutura. Meu Deus, olha a estrada ali embaixo! Que top! E a Serra de Martins tem vários mirantes. Eu preparei esse vídeo com 6 mirantes, tá? Vou deixar aqui, ó, tudo direitinho os nomes. Mas se você tiver Instagram, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Arroba eu no Nordeste. Vou até deixar marcado aqui, olha, nesse vídeo, tá? Porque lá eu coloquei no meu Instagram, eu coloquei todos os arrobas de todos os mirantes. Então, assim, para vocês que quiserem saber mais informações, é só clicar, tá? Vou deixar o link também do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de seguir lá, gente. Tem muitas dicas lá também, tá certo? Gente, essa serra é linda. Esse mirante aí a gente foi jantar. Inclusive, a gente jantou um muguzá com carne de sol, com queijo de quadro, algo bem diferenciado que eu nunca tinha comido na vida. Mas foi gostoso. Tomamos também sorvete de queijo com goiabada. Negócio bem diferenciado, mas muito gostoso, viu, gente? Então, agora deixa aqui nos comentários se você já conhece a Serra de Martins. Também tem a Serra de Porto Alegre, que fica bem ao lado. Focem no carro que a gente vai sair para ver o porro do sol, minha gente. Olha que coisa mais linda. Olha o pneuzão do bicho. Onde ficou? Diga aí, é do exército, era. E aí, Vanessa, pegar uma escada? Pronta? Chegamos aqui, a gente já vai fazer um passeio, vamos ver o que é. Vai, Galeto, vai, Galeto. Vamos, Galeto. Olha aí, vai, 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 sim, mira. Minha, nossa, é isso. Opa! E o bom é que todo mundo passa a escolher, né? Opa! Tudo bom? Se for saiba de campo, é mais maravilhador. Né, Galeto? Tá curtindo aí, Galeto? Galeto, é de arreio, tá vendo ali o vidro? E olha só o lugar que a gente veio curtir o porro do sol. Aqui que é o Mirante, porro do sol de Diadema. Aí tem esse letreiro vazado. Caramba, que lindo. Gente, é muito lindo, pô. Olha. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tcharam! Que perfeição. Tudo verdinho, coisa mais linda. Muito lindo, gente. Olha. Tá se pondo, literalmente, agora. Olha que perfeito. Pronto. Vem a Martins, ó. Já sabe, viu? Vim aqui curtir o porro do sol no Diadema. Fala, meu povo! Laninha, no Nordeste, diretamente aqui. Estou em Martins, minha gente. Estou na Serra de Martins, mas agora eu troquei de pousada. Olha só. Estou aqui no Rancho da Serra. Minha segunda vez por aqui. Cara, e é maravilhoso isso aqui, gente. Olha que delícia isso aqui, ó. Chuu! É muito, muito boa. Depois eu vou estar mostrando mais pra vocês, né? Eu deixei aí no vídeo anterior o lugar que eu me hospedei. A primeira vez, que foi no Vila... É... Vila, ó. Lá no chalé do Zingás. E agora estou aqui no Rancho da Serra. Estamos, né? Gente, deixa eu dizer a vocês que eu estou com uns amigos aqui. Então, vai ser massa. Acompanha aí. Agora eu vou tomar café. Bora? Troquei o soberão! Uhul! E descemos a Serra de Martins, olha, que é a RN117, que é aquela que eu vim, né? Quando eu larguei a 226 ali, ó. Peguei ela. E agora vamos entrar aqui, que é a Casa de Pedras. 12km, estradinha de terra. Top! Tá top a estrada, moço? Primeira. Primeira? Maravilha. Após pronto. Bora lá. Eita, tá top a estrada, viu? Mesmo. Tá toda assim? Tá. Passada a máquina. Tá uns 15 dias, arrumada, tudo. Mas, rapaz, top de luxo, ó. Tem um encalçamentozinho aí, mas só tem aí o pedacinho. Nossa. Olha que lindeza, minha gente. Isso aqui é o açude, né, moço? É, em cima da parede do açude, essa passada. Ai, que massa! O pessoal tomando banho lá do outro lado. E a paredezinha do açude. Gente, olha só. Agora tem estrada de pedra. Há quantos anos tem essas estradas aqui de pedra, hein, moço? Tô 15 anos, mais ou menos. É, só. Foi feito o dia que os carros ensinam com os alunos, né, pra dar chuva no carro de Elisandro. Ah, tá. Aí, tava complicado aí. Aham. Mas, a estrada é super tranquila, viu, gente? Dá pra vir qualquer tipo de carro. Muito de boa. Já tá começando a secar a vegetação, ó. Tá. Aqui embaixo é muito mais quente, né? Aham. Na parte da parte ali, aí. Tá caindo a folha mais rápido, aí segue onde. Ó, o mini pico do Cabo Gê ali na frente, ó. E tem sinalização, viu? Ó, tá vendo ali na frente? É bloquinho, olha. É, vai tentar aí a direita. Ai, eu tenho foto nessa casa aqui, ó. A direita. O nosso distinto tá ali na frente, ó. Aquelas roxas brancas lá na frente. Olha aí a casa de pedra, ó. Virante ou em cima? É o virante. É mesmo. Não, mas ali é uma residência. Ah, tá. O mirante tá aqui por cima dessas palmeiras aqui. Sim, sim. Ah, mas pra lá. Tem a bela do sapo ali na frente. Lá do lado. Aí bem aqui agora... Oi, vaquinha! Bem aqui em cima, ó. A cima dessa palmeira aqui é o mirante. Lá em cima. Lá em cima. É o preto canto. Isso aqui é a fazenda trincheira. Nós vamos entrar aqui agora. Aqui a casa tá alinhada direito. Nós passamos uma casa ali. Olha, gente, o mataburo. Quanto que eu não passava no mataburo? Chega, Cadê? Passei lá... Há quanto tempo não? Que eu passei lá na... Peda da Boca. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo ali em cima, gente? A pedra... Todinho sapo, minha gente. Olha. Aí chega. Todinho sapo. Olha. Olha lá em cima, que massa. É um sapo. É melhor? É uma bicavinha até melhor que do outro lado. Olha que massa. Uau! Chegamos aqui na Casa de Pedras. Quem conhece essa casa aqui em Martins? Tem alguém aqui da região? Olha a chamadinha. Cadê a galera aqui da região, meu povo? Olha que lindeza, minha gente. Bota aqui na sombra. Pronto, pega. Ali à direita, acho que é melhor. Ali à direita. Aqui perto da árvore aqui. Olha, minha gente. Só o som dos grilos. E quem está guiando a gente aqui é Darildo. E vamos embora, minha gente. Aqui é cheio de... Tu já viu morcego, Vanessa? Tu já viu morcego? Já, qualquer. Só não entrou na Kombi, mas o resto... Aqui tem uns boceguinhos por aqui dentro, né? Então, essa caverna, ela é formada de arenito e calcário marinho. E segundo os estudos, tem quase 800 milhões de anos as formações aqui. E esse calcário marinho, prova que aqui já foi fundo de mar. Porque só existe esse calcário marinho, onde já foi onde é baújo. E chamamos de cabine de pedra por quê? Apresentada por essa cadinha, é uma áreazinha pequena. Aqui é a sala grande. Sala grande. Aquela parte superior ali em cima, chamamos de primeiro andar. E as pessoas, eles vão lá por trás, vem aqui pra cima, passam, descem naquele cantinho ali. E tem alguns blocos, chamamos de quartos. Tem lá atrás a cozinha e depois o quintal. E é tudo marmo. Ai, que lindo. Aí aqui tem informações naturais. São as aulas limites. E em cima, as aulas limites. E essa é a parte mais baixa aqui da caverna. Mas eu e Vanessa não tem problema com isso, não. Então, eu aqui já fico em pé. Eita, pegou o chapéu, deu o chapéu. Aqui nós estamos indo pro quintal. E eu abaixada ainda. E ali o quintal. Ai, meu Deus. Caramba. E agora estamos saindo aqui da casa pra ir lá pro quintal. Gente, olha o mocego. Ai, Jesus amado. Gente, já veio tanto mocego aqui nesse meio aqui. E pra chegar aqui tem uma parte que é bem baixinha ali, ó. Mas eu e Vanessa, a gente não tem problema nada. Duas anãozinhas. Agora estamos indo aqui pro fundo. Pro quintal da caverna. Aqui na frente. Tá. E o chapéu vai vir pra você ver. Então, subir aqui também tem que ter cuidado. Quando eu faço pra subir. Cuidado. Ui! Passou alguma coisa na minha cabeça. E agora vamos aqui pro quintal da casa. Segura aí. Ó o mocego. Segura aí, mocego. Gente, isso aqui é tudo mármore, né? Aí, mas dá pra subir até ali. Eu já tenho foto lá daquela arvorezinha ali, ó. E o tronco dela é bem lá embaixo. Mas, tipo, tá muito quente. A gente vai virar churrasquinho, né? E pega e grilo. Isso é grilo, né? Cigarra? Cigarra. E pode cigarra. Chegando aqui em Serrinha dos Pintos. Pra curtir o pôr do sol. No lagedo do... Tota. Tota. Gente, que coisa linda. Estamos aqui a caminho do lagedo. E olha só. Que coisa linda. E tem um cachorro aqui no carro. Olha só. Uma carinha, velho. Uma paga. De onde querendo pular? Pronto. Chegamos. Deixamos o carro aqui. Agora a gente vai fazer uma caminhadinha, tá? Até o ponto lá que tem a famosa pedra. Né, moço? É. Vamos embora. Vamos fazer uma caminhadinha. Aí tem a casa aqui, amarela. A gente segue aqui. Tem a placa. E tem a sinalização e a gente veio pelo GPS também, viu? O Google Maps entregou bem direitinho. Deixou a gente bem aqui. A caminhadinha a gente vai vendo essas pedras aqui no caminho. E aí, vai ser um ponto sol bonito, viu? Vamos seguindo aqui. É super tranquilo. Eu tô de chinelo. Muito de boa. E aqui no meio das rochas tem esses lugares. Olha que quando chove ficam as poças d'água, ó. As piscininhas. Aqui tem também. Ali embaixo. Gente, a gente não achou, não. Daí a gente roda atrás do canto que a gente viu na foto. Tem alguém aqui do Ceará. Olha aí, ó. Cajuína São Geraldo, que é a revigerante de Caju. Tem a Cajuína lá do Piauí, né? E essa daqui é a do Ceará, que é a revigerante. E com esse porra do sol. Aqui em Serria dos Pintos e no Lajeiro do Tota. Olha que coisa mais linda. Rio Grande do Norte. Deixa eu apresentar pra vocês aqui um pouco da pousada Rancho da Serra. Que é a segunda opção de hospedagem que eu estou aqui em Martins. Longo de entrada. Já tem essa lindeza aqui. Olha que essa parte de jardinagem. Que coisa linda, né? Olha. Olha, eu passo o tempo sentadinha naquela cadeirinha ali, ó. É muito gostoso. Aqui é a parte da recepção. E aqui tem termômetro também. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Agora é meio-dia. Tá chegando a quase 30 graus. Mas quando eu acordei, tava abaixo de 20 graus. Aí o dia vai esquentando, né? Aqui tem o relógio, ó. 11 e meia. É, 11 e meia. Aqui tem a parte da recepção, né? Que eu mostrei pra vocês. A parte do café da manhã. E não pise na grama. Pelas caridades, né? Pelas caridades, não pise na grama. Muito bacana. Aqui, gente. Aqui tem muito passarinho. E eles deixam as comidinhas também, olha. Pra eles. É uma delícia essa pousada. É uma das pousadas que eu mais gosto aqui no estado do Rio Grande do Norte. Liga aí. É muito gostosa. Deixa eu mostrar essa frente aqui. Que eu achei um charme. E as diárias aqui, gente. Durante a semana, tá? 210. E ao final de semana, 280. O casal com o café da manhã, viu? E criança até 7 anos não paga. Acho que é isso. É. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato. Que eu vou ser se empolgando bem direitinho, entendeu? Mas ele é muito aconchegante. E essa aqui é a parte do café da manhã, ó. Pra quem gosta de cachaça, tem degustação aqui. E olha isso aqui, gente. Cachaça de toda qualidade. Tem cachaça de acerola, cajarana, de caju, canela, hortelã, cravo, tamarindo, enfim. E é degustação, tá? Aqui da... Foi lá da Rancho da Serra. E de apartamentos, né? Eles têm essas opções aqui, tá? Que são dois apartamentos embaixo, dois apartamentos em cima. Eu fiquei na parte superior. Eu vou mostrar meu quarto aí pra vocês, tá? E deixa eu ver. Ali, ó, tem academia, tá vendo? Academia ao ar livre. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Academia ao ar livre. Aí tem brinquedo pra criançada. Esses brinquedos, o parque todo em madeira. Gostou? Tá vendo ali no final? Aquela cama ali, ó. Dá altas fotos. Tem piscina também, viu? Bora lá ver a piscina. Tem o espaço. Maravilhoso. Sala de jogos. Temos também, olha. Que massa, né? E a parte da piscina. E o banho de piscina agora ia bem, viu? Porque tá um calor. Olha que gostoso. Aí tem a área de convivência do outro lado. Mais colchão aqui, ó. Pra deitar, relaxar. Muito, muito gostoso. Aqui é o portado da Rancho da Serra, aqui na Serra de Martins. Olha aí, meu povo. Por aí de Kombi. Essa família aí, olha. Vanessa, Lorenzo, Galeto. Eles viajam na Madalena. Eles estão lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E estão aí rodando com a Madalena desde 2018, minha gente. Diga aí. Coisa mais linda a casinha deles. E nos encontramos aqui em Martins. Aqui no interior do Rio Grande do Norte. Por coincidência, né? Estavam vindo pra cá e eles estavam aqui na região. Já estavam vindo pra cá também. E pronto. Né, Galeto? E nos encontramos aqui em Martins. Olha aí. A Madalena. Nunca deu problema, né, Lorenzo? Não. Graças a Deus, né, Lorenzo? Graças a Deus. Negaleto! Hora de dar tchau. Deixando aqui, ó. A pousada Rancho da Serra. Me despedindo aqui dos meus amigos Vanessa e Lorenzo. Tchau, Vanessa! Tchau! Se cuide! Boa viagem! Vocês também. Se encontramos em breve. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Gente, olha. Por aí de Kombi. Tem aqui o vídeo. Eles têm um canal aqui no YouTube. Que tá começando. É. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Já teve aí a saga lá do Rei, né? Foi topo demais. Eles estão colocando lá. Ai, pensou que tava chegando outra câmera. É uma vana. Vou deixar aqui. E o Instagram nem se fala, né? A galera estouradíssima no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês conhecerem o trabalho deles. Que é sensacional. Eu sou fã demais de vocês. É, que isso. Se cuide, pelo amor de Deus. Vocês também, viu? Pelo amor de Deus. É, mas que a Kombi anda devagar, né? É. O que tem que fazer? Tchau. Tchau, Lorenzo. Cadê a Lorenzo pra dar um tchau aqui? Ele gritou lá. Tava dando a Kombi. Tchau, Galeto. Bora, Galeto. Bora. 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 E se mexe. Pois é, gente. É isso. A gente já fez a vida despedida. Olha que coisa mais linda, Madalena. Tchau, Madalena. E agora, bora seguir o trecho. Bora, bora pro próximo destino, meu povo. Tô saindo aqui da pousada. Vou passar ali pra comer alguma coisinha no centro. E partiu. Qual o próximo destino? Patu. Vou lá pra Patu, minha gente. Vamos embora. E Martins é uma cidade muito organizada. Tá vendo? Olha, bem limpinho. Bem cuidada. Tá uma graça a cidade. Gente, ontem à noite. Meu Deus do céu. Eu saí com os meninos, né? Vanessa e Lorenzo. E eles começaram a fazer uma live lá no Instagram. Gente, pense numa live mais aleatória desse mundo. A gente saiu atrás de espetinho. A gente foi com um espetinho ali na praça. Menino, pense no buído. E olha, a gente parou no canto ali. Tinha o carro tocando teclado. A gente parou na frente. E dançando dentro do carro. Lorenzo mexeu esse carro aqui. E o galera todo mundo olhando pra cara da rede. Pensando, meu Deus do céu. Lavar os doidos, né? E tipo assim, só a Vanessa que tinha tomado a cervejinha. E eu não bebo, né? Lorenzo também não tava bebendo. Mas a gente já tava muito louco. Tô fazendo terror aqui em Martins. Essa foi muito massa. É muito bacana a gente ter essa vida, né? Bem parecidas. Porque a gente não tem canto fixo, né? Eles moram na Kombi. Eu rodo no Sandene, mas eu paro em pousadas. Mas eles não. Eles moram dentro da Kombi mesmo. A gente, somos nômades. E eles foram uma inspiração pra mim também, sabe? E é muito bacana esse reencontro. E olha aqui. Já tô aqui na praça. Gente, ela é muito linda essa praça. E tem os pés das árvores. Eles cheios de florzinhas nos pés. Tá vendo ali, ó? Ó, aqui. Ali, ó. Cheio de florzinha. Muito fofo. A igreja que eu já mostrei pra vocês, né? Olha a capa. Lindona. Muitos prédios históricos. E aqui, gente, é o museu, ó. Museu Histórico de Martins. E uma paradinha aqui no Museu Histórico de Martins. Gente, ele é muito lindo. Olha que coisa linda. Que fica bem aqui, ó. Pertinho da igreja aqui da matriz. Vou mostrar mais um pouco pra vocês. Porque eu fiquei sabendo que ele é super bacana aqui dentro. A estrutura, a arquitetura dele é linda. Cursou R$3,00 a visitação, tá? E eles são funcionantes. Deixa eu ver o horário aqui. Eles funcionam de quarta a sábado. Pela manhã, de 7h30 até as 11h. E pela parte da tarde, de 1h30 às 17h. E abre domingo também, de 8h às 12h30. E a Martins já fica a dica pra saber a relação ao horário também. E a visita, ela é toda guiada. Estou aqui com o Clédina, residente, né, Clédina? Exatamente. Que vai estar me apresentando. E eu vou estar gravando alguns treinamentos aí pra vocês. Seja bem-vindo, você, visitante. A Martins. É um prazer enorme trazer vocês a esse passeio cultural da nossa história. Esse casalão teve início, conclusão de construção em 1871. Ele foi construir pra uma residência com José de Souza Martins. E depois pertenceu a Doutor Alminha Afonso e Abigail Afonso. Em 1904, aqui foi a escola das primeiras letras em Martins. Sendo Martins, a sexta cidade no Rio Grande do Norte, a chegar à escola. Depois foi um orfanato das irmãs franciscanas, enviado pelo bispo de Ossesão de Mossoró pra cá. Onde elas desempenharam um lindo trabalho. O piso do casalão, que até hoje está, foi feito pelas irmãs franciscanas. Era um orfanato só de meninas. Depois foi biblioteca pública, secretaria da educação, sede de banda de música de Martins. E por fim, a família desse casal que tiveram quatro filhos, Doutor Alminha Afonso, decidiram vir a Martins fazer o registro de imóvel doando para o município. Deixando aqui a escritura. Um dos pontos mais importantes que eles destacam na escritura é que aqui seja um instituto educativo. Hoje o Museu Histórico de Martins apresenta para o visitante, para o filme de Martins, a história e a cultura do povo martinense. Show de bola. Eu vou estar mostrando aí para vocês, mas algumas coisas. Gente, aqui nós temos um salão temporário de exposição, onde apresenta os artistas de nossa terra. Aqui apresentamos para vocês as peças feitas a barro, né? Feito por Dona Oselita e Abraão, que são arteiros de Martins. Essa família vem passando de geração para geração. Eles comercializam, fazem utensílios domésticos, como também utensílios para decoração do lar. Que mata. Evolução da escrita. Pinteiros da época, pegador de papel, mata borrões. E nossa evolução. O Ateguê Martins, no século XIX, era todos residenciais. As mulheres faziam confecções, bordados. E todos os momentos específicos de festas, como batizado, casamento, era tudo feito residencialmente, né? Nós temos aqui as bordadeiras da época, quando fazia de toalhas. Nós temos o berço mais arrumado da época, era uma rede com 40, e o nome da criança bordada no próprio tecido. A Martins descaroçava o gudão. Martins era uma cidade muito fértil, até exportava o gudão. Nós temos uma cadeira de carro e em couro, que pertenceu ao Zira Vila, a primeira mulher prefeita de Martins, em 1958. A cidade de Muita Algodão, as mulheres arteiras, elas fiavam os tecidos. Aqui nós temos foto de Abigail Afonso, filha de José de Souza Martins, que morou nessa casa. Vitrola da época. Gente, olha só a Vitrola. Quem é dessa época aqui? Uma sarapina do século XIX. Outros modelos de Vitrola. Rádios de época. A primeira televisão residencial a chegar em Martins, em 1973. Caramba, eu vou te tomando televisão, gente. Olha outra Vitrola. Rádio Vitrola. Aqui nós temos um fole de oito baixos. Temos aqui uma caixa em couro, com fitas do cinema em Martins, em 1940. Caramba. Os retroprojetores da época. Aham. Que geravam... Aqui nós temos um som, que é dois em um, da década de 70. Gente, olha só esse som. Era dois discos, terminar um disco já entra outro. Nossa. Olha aqui a vista. Gente, olha só essa sala. Só coisas antigas aqui, de moradores aqui de Martins. Olha só a forma pra fazer o piso. Aquele piso que eu mostrei pra vocês lá embaixo. Olha aí a forma. Isso aqui é o quê? Isso é um fole. Ah, tá. Aqui são dois potes indígenas de madeira. E aqui a máquina de escrever. É. E esse bloqueio que eu quero fazer cheque. Aqui é pra digitar o cheque. Digitar o cheque. E cortar o cheque. Meu Deus do céu, diga aí. Olha a balança. Eu quero a balança de algodão, olha. Ah, é a balança pra pesar o algodão. Exatamente. E aqui, gente. De que ano que é esses quartos assim? Esse do século XIX. Do século XIX? Gente, eu tô aqui, em vez de ter até um porta-pinico, olha. Gente, olha o roupeiro, as fresqueiras, oratórios e os cabideiros. Que naquela época as mulheres engomavam a roupa, né? Elas penduravam naquele cabide pra ficar bem certinha a roupa. Eu pensei, meu Deus, isso é igualzinho hoje em dia. Que nem passar roupa eu passo. Aqui nós estamos na sala principal do casarão. Essa sala é a sala das principais das refeições das famílias marquinenses. Onde as refeições estão feitas, as visitas, os momentos de visita. E é muita coisa, né? E é muita coisa. E a mesa é grande. Existe sempre a hierarquia do pai, sempre na ponta. Na ponta. Existe total respeito, ninguém se senta com camisa ou com boné na mesa. É um momento de confraternização entre a menina e o respeito. Mas é muito bacana, olha só. Essa daqui é original, a cadaria. Muito linda. Muito linda mesmo aqui. E a noite, gente, aqui, ó. Ao lado do museu, essa entradinha aqui, ó. Tem até uma plaquinha ali, ó. Bigaí, o bistrô. Eu já jantei aqui. É uma delícia, gente. É muito gostoso. E tem essa parede aqui, olha, que retrata a cidade, né? Começando ali, ó. Com a Lagoa do Rosário, a Serra de Martins, a Escola Alminha Afonso, a Igreja Matriz, a primeira capelinha erguida por Francisco Martins Roriz, o colonizador da nossa cidade, a primeira rua de Martins. Olha, que linda. A Casa de Pedra. Aham. Ali são a representação do Carnaval, as irmãs franciscanas, o tanque onde elas lavavam suas roupas. Eles levaram o tanque, gente. Olha que legal. As festas juninas, o nosso brasão, e os três primeiros nomes de Martins. Imperatriz, em homenagem à Tereza Cristina. Serra da Conceição, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. E maioridade, em honra a Dom Pedro II. E olha essa parede. Não, essa parede aqui é sensacional. Olha só que coisa mais linda, gente. E o que é mais bonito. No homem, no coração dele, tá a chave. E no coração da mulher, tá a fechadura. Que massa, olha. Que legal, gente, lindo. E aqui é o restaurante, olha. É porque agora é fechado, né? Eles funcionam à noite. E ao sábado e domingo, eles abrem pela parte da tarde, né? Pra professores tomarem café. Olha como é muito legal aqui. Pois é, minha gente. Não tem algum resumo e tem mais coisas ainda, viu? Mas é porque já ficou muito extenso o vídeo, né? Mas é pra vocês terem a noção. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada pela visita. Valeu. Agora vamos embora, comer alguma coisa. Tchau, meninas. Tchau. Lindo, gente. Tá nada. Então pronto. Já fica a dica pra vocês, olha. Visitarem aqui o museu, né? Museu Histórico de Martins. Toda a história de Martins. E jantar aqui, olha. No bistrô. A Bigaiú bistrô. Bem aqui em frente à praça. Agora vamos embora. Batei umas forminhas. O restaurante tá fechado aqui, né? Tem umas filhas que estão abertas. Aí eu passei aqui no mercado, gente. Olha só essa parte de padaria. Muita coisa gostosa. Primeiro alguma coisa pra seguir. Ó. Mercado, supermercado oeste, se eu não me engano. Estou aqui, viu? Pedi aqui uma panqueca. Tá super gostosa. E, gente, olha só. Cajuína, São Geraldo. Quem gosta? E a gente é o melhor refrigerante da vida. Na minha opinião. Eu sou louca. Quando eu vejo. Eu não peço a outra coisa, não, viu? E sempre, toda vez que eu vou pra Juazeiro do Norte. A primeira coisa que eu faço. Quando eu chego lá no pé de Padre Cício. É comprar uma garrafa de cajuína. E tomar. No pé de Padre Cício. Lá em Juazeiro. A Juazeiro Maria é bom demais. Tá bem geladinha. Deixando Martins. Ó, aqui é o outro pairante, tá? Ó, da mãe Guilherme. Ó, gente. Eu cheguei em Martins. Eu vim pro Serrinha dos Pintos, tá? Aí eu entrei pela outra entrada. E aqui eu vou descer sentido Patu. Mas eu vou pegar outro trecho. Que eu vou seguir por o Marizal. Tá? Que eu vou passar lá em Olho d'água dos Borges. Olho d'água dos Borges é isso. E o Marizal. Acho que é essa sequência. Pronto. Vou descer a Serra aqui. Já fiquei. Da outra vez que eu passei. Eu fui embora. Eu fui por essa rota aqui. Eu quase chorei. Tanto buraco tinha na estrada. Vamos ver como é que tá agora. Tá? Eu vou mostrando aí pra você. Bora descer a Serra. Partiu Patu!